É Vim Diesel lá dentro, né? Que é o Veloz e Furiosa explodindo. Ai, meu Deus, cara, não tem noção não. Explodiu e ele tá fugindo com a picape. E aí, chapinhas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, chapó? No canal do Jado, cara. No VK dele, irmão. Olha aqui, tem uma notícia nova aqui, irmão. Olha só. É sobre o jogo... Não é diretamente sobre a atualização do jogo, a notícia, mas é sobre o jogo. Olha só. Pessoal que é fã do Jado Games, tem um fã clube dele aqui. Tá fazendo um concurso, cara. Você pode faturar uma graninha aqui, cara. Olha só. Olha aqui. Vamos ler primeiro aqui. Vamos lá. Vamos ver a notícia primeiro do Jado. Olá a todos. Devo dizer, desde já que este post não é sobre uma atualização. Mas não se preocupe, os post estão chegando. Ou seja, atualização daqui a pouquinho tá saindo, né? Já que somos quase 4 mil. Obrigado a todos por acompanhar o jogo. Estou muito contente. Olha a cara aí, ó. Junto com o fundador do fangrupo. Olha o fangrupo esse aqui. Fúzia, daqui do VK, né? O grupo do VK aqui. Queremos lançar um concurso. Aí, ó. A essência da competição será simples. Tão criativa o quanto possível. Vai virar duas nomeações. Ou seja, duas chances de você ganhar e faturar essa graninha. O melhor desenho é o melhor desenho com o tema picape, um pedaço de papel. E o outro, ó. O melhor editor com o editor de imagens. Tipo Photoshop ou qualquer outro. E aqui, ó. Pra participar. Vamos ver o que precisa pra participar. Você precisa curtir e deixar uma foto nos comentários com a hashtag da indicação, ó. Tá vendo? Tem que deixar a hashtag lá. Drawing. Ou foto picape. Drawing. Ou picape. Hashtag Photoshop. Ou picape. Hashtag Drawing. Drawing significa desenhar. Desenhar da mão. Photoshop é Photoshop o programa, né? Todo mundo conhece. Ó. Exatamente em duas semanas. Duas enquetes serão lançadas. Que determinarão os vencedores. Olha só. Tem duas semanas pra lançar. Pra você fazer esse desenho aí. Com Photoshop ou a mão. Se você fizer. Se for bom de desenhar a mão. Se você desenha a mão, tira uma foto. Só que, ó. Lembrando. É lá no VE. É aqui no VK do Jado. Não adianta colocar no meu item. Pra valer. Tem que ser no comentário lá do... Tem que ser no comentário no VK dele. No VK do Jado. Tá vendo aqui, ó. Vamos dar um... Ó. Continuando. Exatamente em duas semanas vão ser os vencedores. No dia 8 de novembro haverá os dois resultados autores. Melhor trabalho. Ou seja. Tem até 8 de novembro. Vai ser quantos? Que entra os rublos. Dá uns 30 e poucos. 30 e poucos reais. Mais ou menos. Aí você fala. O que que dá pra... O que que dá pra comprar? Não dá pra comprar nada com 30 e poucos reais? Não dá não? Então, olha aí. Então. Calma aí. Calma aí, chapa. Pera aí. Aí você... Aí você vai falar pra mim. Ué, mas o que que eu vou fazer com 30 reais, cara? O que que eu vou comprar com 30 reais? Olha o que você consegue comprar, ó. Olha aqui, ó. Tá? Você tá reclamando seu celular não tem memória? Não tem espaço? Olha aqui o cartãozinho micro SD. Quanto é que tá, ó. Micro SDzinho de... Vamos olhar aqui. Vamos ver um de 30 reais. Tem, ó. 30 reais. 32 giga. 30 reais, ó. Dá pra você comprar um SDzinho de 32 giga por 30 reais. Vamos ver mais o que que você consegue aqui. Fone Bluetooth, ó. Fonezinho pra você jogar um joguinho, pra você ouvir o YouTube tranquilamente, ó. 19 reais. Olha só, cara. 19 reais. Fonezinho Bluetooth, ó. Show de bola, hein? Esse aqui, rapaz. Eu acho que eu vou até comprar um pra mim, hein? Eu tenho um fonezinho Bluetooth, mas... O meu tá bem ruimzinho já. Vou comprar um pra mim, cara. Vou comprar. Vou pedir um pra mim depois. Tem bastante coisa, cara. Tem bastante coisa que dá pra comprar com esses 30 reais. 30 e pouco. 39. 40 reais, praticamente, né? Tem bastante coisa aqui. Mas aí só você dá uma olhada. Vai aí. Vou deixar o link aí na descrição. Você dá uma olhadinha aí. Ver o que que dá pra você fazer. Se tiver alguma coisa que você queira, você já sabe aonde você vai gastar esse dinheiro. Aqui. Agora vamos dar uma olhada nos desenhos do Shoppa aqui. Que os Shoppa fizeram aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vamos ver o desenho aqui, ó. Opa. Esse poste, na verdade, ele saiu... Ele saiu... Acho antes de ontem. Ontem, antes de ontem. Mas eu esperei um dia ou dois pra o pessoal começar a mandar, né? Os desenhos pra gente começar... Pra gente olhar aqui, ó. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Primeiro aqui. Aí, ó. O cara desenhou aqui, ó. Um Gas 53 e a Micro Picape 1965. Ainda que tá roda lá do posto de gasolina. Show de bola, aí, ó. Tirou a foto, ó. Desenhou, tirou a foto, mandou. Show de bola. É isso aqui, facinho, tá vendo? Dá pra faturar essa graninha facinho. Vamos ver o outro aqui. Aqui, ó. Desenha... Não desenha a mão. Olha o outro aqui, ó. Ó. Olha o desenhozinho dele. Tá meio meia boca? Tá. Mas aí, o cara mandou. Mas se ninguém mandar nenhum outro, ele vai ganhar, cara. Tá vendo? Não precisa ser aquele desenhista. Oh, meu Deus. Eu sou o melhor desenhista do mundo. Aqui, ó. Agora vamos deixar o Photoshop aqui, ó. Vamos ver. Olha lá. O cara fez um aqui lá do Most Wanted, do Need for Speed, eu acho. Aqui, ó. Fez uma montagem no Photoshop, né? Aqui, ó. Montagenzinha, show de bola, ó. Ficou tranquilo. Não é um negócio difícil de fazer. É um negócio fácil. O celular faz. A maioria das pessoas consegue fazer. Tentar aqui é fácil sim fazer. Olha só. Aí, outro desenho a mão aqui, ó. Da picape aberta aqui. Esse aqui é mais bem desenhado, hein? Esse aqui tá show. Olha lá. Casinha, porta aberta. Show de bola, rapaz. Ó. Massa. Esse aqui ficou maneiro, cara. Vamos ver o outro, ó. Aí, ó. Esse aqui também, ó. Desenhado a mão, tá vendo? O pessoal tá mandando bastante desenhado a mão, ó. Express aí, ó. Dois. Esse aqui mandou dois logo, ó. Não, é duas. É a mesma foto. Só tirada em ângulo diferente. Mas aí, ó. Tá vendo? O pessoal tá mandando, irmão, ó. Se quiser faturar essa... Essa graninha pra comprar alguma coisa pra você. Eu tenho bastante, cara, ó. Ó. Mais um aqui. Só que esse aqui não tirou uma foto muito bem feita, não. Não tirou uma foto muito... Muito escura. Deixou sombra na foto, ó. Pode deixar sombra na foto, não, irmão. Tem que deixar a foto limpinha. Aqui, ó. Outra aqui embaixo. Aí, ó. Esse aqui tá mais show, hein, ó. Maneiro, maneiro. Bem desenhado pra caramba. Aí, tem bastante já, cara. Então, tem duas semanas até dia 8 pro pessoal mandar tudo. Ó. Mais aqui, ó. Vamos ver aqui. Mais aqui, aí, ó. Deu uma... Fez uma... Um... Um... Olha só. Ficou parecido pra caramba, hein. Caraca, isso aqui ficou bom, hein. A mão. Desenhar da mão, tá vendo? Não precisa ser um expert do Photoshop. Nem precisa ser o melhor desenhista do mundo. Os caras tão mandando o que ele sabe fazer, ó. Olha lá, ó. Ó. Aham, moleque. Olha esse aqui. Bem feito pra caramba, rapaz. É simplesinho pra caramba e bem feito. No lápis. No lápis, irmão. Não precisa nem de muito lenga-lenga, não. Aí, ó. Esse aqui, ó. Aqui, a foto dos caras zoando. Olha esse aqui de Photoshop. Os caras do... São dois. Não precisa se preocupar que são duas categorias. Quem faz desenho à mão não vai competir com quem faz desenho de Photoshop. Quem faz desenho de Photoshop, faz a edição no Photoshop, só vai... Só vai competir com Photoshop. Photoshop, assim, editor de imagem. Qualquer um. Não precisa ser necessariamente Photoshop, né? Tô falando Photoshop que o pessoal conhece mais pelo nome Photoshop. Falei editor de imagem e ninguém... O pessoal não conhece muito. Mas, ó. Bem feito pra caramba. Botou um céu aqui. Botou postinho. Show. Isso aqui é do Photoshop. Quem fizer de Photoshop, compete com quem fez de Photoshop. Quem faz desenho à mão, compete com quem fez desenho à mão. Tá cor? Aí, ó. Desenho à mão. Mais um aqui, ó. Vamos ver. Aí, ó. Show de bola. Isso aqui tá até rebaixadão, ó. É bicho solto, hein? Esse aqui meteu o bichinho no chão logo. Aí, ó. Ó esse aqui de Photoshop. Isso aqui é zoal. Isso aqui é Gastão, ó. É Vim Diesel lá dentro, né? Aquele do Veloz e Furioso explodindo. Ai, meu Deus. Os caras não têm noção, não. Explodiu e ele tá fugindo com a picape. Esse aqui ficou bom, cara. Esse aqui ficou engraçado. Olha aqui, ó. Mais. Tem mais. Olha esse aqui, ó. O farolzão da picape, ó. Ó. De noite. Ela botou um céu ali de noite. Ah, show de bola, rapaz, ó. Farolzão aceso. Massa, tá vendo? Os caras são bons, rapaz, ó. Bastante coisa. Ó o cara que botou a picape no Massa Mecaa, ó. Ó. Pera aí. Aí, ó. Botou a... A picape dentro da... A imagem da picape dentro do mapa do... Do Massa Mecaa. Os caras não têm limite, não. Os caras são bichos soltos, ó. Vamos ver outro, ó. Mais. Mais desenha a mão aqui. Vamos ver mais um... Umzinho só. Ó esse aqui, ó. Com as fluides em cima do carro e com o capacete aqui. Escrito alguma coisa em russo ali, que eu não... Não sei o que que é. Não traduzir. Mas e eu, tá vendo? A garagem ali, tá vendo? Um posto na garagem. Show de bola, rapaz, ó. Embaixo aqui na rua. A picape na rua do Massa Mecaa, ó. Essa aqui é a pista lá do Massa Mecaa, né? Se eu não me engano, é ela mesmo. A picape lá. Bem feito. Ficou bem editado pra caramba, rapaz, ó. Show de bola pra caramba, ó. Massa, filha, ó. Massa, massa, massa. Aí, chapa, tá vendo? Agora, filho, só depende de você. Se você quiser participar desse concurso, tentar ganhar essa graninha, tá aí, ó. A oportunidade é agora. E eu vim hoje aqui mais pra trazer essa notícia pra vocês. E daqui a pouquinho a gente traz logo, logo notícia sobre a atualização do jogo, beleza? E eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa você já sabe. Deixa aí nos comentários, beleza? Pura. Falou, valeu, fui! Uau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.